O Senado aprovou esta semana a medida provisória que criou o Programa Mais Médicos, facilitando a contratação de profissionais estrangeiros e de brasileiros formados no exterior para atuar em áreas com carências de profissionais. O programa foi objeto de intensos debates na sociedade, mobilizando os conselhos regionais de medicina. As semanas de discussões na imprensa e especialmente nas redes sociais, logo após a chegada dos primeiros médicos estrangeiros, forçaram o governo e as entidades médicas a buscar um acordo, o que contribuiu para diminuir o calor do debate aqui no Congresso Nacional. Os senadores aprovaram o projeto exatamente da forma que ele veio da Câmara, com o dispositivo que transfere dos conselhos para o Ministério da Saúde a função de conceder registros profissionais aos médicos. Com a mudança, o governo espera agilizar as permissões para que os estrangeiros comecem a trabalhar, já que alguns conselhos regionais relutavam em conceder os registros. O Conselho Federal de Medicina acabou concordando com a mudança e o governo desistiu da ideia de criar um fórum de ordenação de recursos humanos em saúde. Resta saber se a chegada de médicos estrangeiros irá solucionar os problemas históricos da saúde pública no Brasil. O tema continua em debate aqui no Senado. O próximo passo é a votação da proposta de emenda à Constituição que crie o orçamento impositivo. Essa proposta obriga o governo a executar as emendas ao orçamento da União feitas por deputados e senadores. Só que pelo menos 50% dessas emendas terão que ir necessariamente para o financiamento da saúde. Desse modo, esperam os senadores, o Legislativo responderia a uma das principais críticas ao programa Mais Médicos, a de que a saúde não se resume à contratação de médicos e de que são necessários investimentos estruturais no setor. A votação na próxima semana pode começar a solucionar o problema. A MP garantiu a chegada de médicos e o orçamento impositivo levaria recursos para aparelhar hospitais e postos de saúde. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.